Música Hoje é dia 28 de março de 2021 E este é o episódio 136 do podcast do Ubuntu em Portugal O show sobre Ubuntu, SoftLive e outras cenas O meu nome é o Constitucional e convido em Tiago Carronda Olá Tiago Olá Diogo, então, está tudo bem? Vai sim, pá, vai sim Vai sim, ah, isso é conversa de velho Então, conta-me lá, o que é que te dói esta semana? Nada, não me dói nada Ah, assim é que é, pronto, menos mal E então, o que é que te manteve ocupado esta semana? Passamos já, estamos já à carne no assador Que é para ver se... E pá, andei a fazer experiências aqui com uma setup de streaming Ainda não estou 100% satisfeito Porque consegui várias coisas Que tu, os objetivos E fiz muitas horas streaming Principalmente sexta e sábado Mas não tenho isto ainda bem como eu quero Sobretudo porque Eu só consigo fazer a monitorização de áudio Se simultaneamente gravar o tua track Isso faz lembrar uma mensagem que eu li esta semana Mas adiante, avança, avança Diogo Mas como isso não é o que é pretendido Tenho de fazer mais umas alterações Sobretudo à ordem pela qual há o fluxo de vários... O áudio passa por vários dispositivos E se eu alterar aqui uma ordem Isso resolve-se porque O áudio só se mistura Só se irá misturar A sua track e a minha Numa fase posterior A estar a ser gravado do meu lado Compreendo Alguma dessas tuas ações Inclui trocares a tua mesa de mistura? Não Fazer eu pôr o gravador A alimentar a mesa de mistura E não o contrário O gravador a alimentar... Sim Mas isso é mais do que óbvio O teu gravador é um input da mesa É o que faz sentido Não tens isso assim? Não, porque eu estava atento a ver as outras coisas Ah, ok, ok, pronto Então isso explica muita coisa, meu caro Estás sim, estás a construir a casa partilhada Não tem muita lógica o que estás a fazer O objetivo era outra coisa Há de ser complicar, sim, eu sei Mas o normal é fazeres isso Ou então arranjas um equipamento Eu estava aqui à procura de um link Que era aí que eu vejo se eu te consigo encontrar Eu não sei o nome daquilo Mas é um... Eu no outro dia partilhei contigo Eu tenho o meu carrinho de compras Mas ainda não encomendei Que é um também da Behringer Um M2 Sim, mas assim É que é uma coisa que Pá, tens o M2 Mas tens com mais entradas Se quiseres Mas basicamente aquilo faz É recebe-te o micro E tens a saída Eu tenho 3 zooms Eu não preciso De mais um dispositivo Não é mais um É trocas um É trocas Simplificas o teu setup Sim Eu podia trocar Envolvendo estes zooms todos Eu podia trocar também Ok, pronto Mas... Certo O meu problema não é falta de hardware Pois, isso eu sei O teu problema é hardware a mais Não é falta de hardware Mas isso também E são outros 500 É hardware a mais E... Mas pronto Tudo bem Fiquemos a aguardar os próximos episódios Exatamente Exatamente Isto de... Em termos de coisas que eu fiz Foi isso E foi avançar um bocadinho Não No meu curso de... De... De flutter Olha Muito no princípio ainda Mas... Tive um bocadinho para me dedicar a isso Ver se esta semana consigo De novo dedicar-me a isso O que é que já consegues fazer? O que é que já aprendeste no curso? Muito pouco Consegues aplicar? Muito pouco Muito pouco Má o aluno Sim, sim São coisas muito básicas Porque... Não foi muito tempo Não dediquei muito tempo ao curso Mas consegui dedicar algum E é isso que importa Na próxima semana talvez já esteja a fazer Mais umas coisas mais interessantes Até agora só fiz Algumas coisas básicas de exemplo Próxima semana prepara-te Que eu vou-te pedir os trabalhos Vou-lhe portar bem ou mal Está bem E foi isso E foi quando eu estou a usar Que tal como Disseram ontem no No Ubuntu Touch Que eu enei No evento e muitos Que verificar que Alguém corrigiu o bug Que havia Na... Na... Na câmera do OnePlus Que não Ele não conseguia Fazer zoom Na câmera Nesse dispositivo E em vários outros dispositivos Mais recentes E ao que parece Foi um fixo Que aconteceu Acidentalmente Numa tentativa De corrigir Dispositivos Com versões mais recentes Ainda de Android Ok E que Curiosamente Funcionou para aqueles também O que é Ótimo Ainda bem É isso Quando o acidente É ganho Deixas estar É ótimo Ok Foi assim que se descobriu o fogo Também não é? Não sei Não estava lá Não estavas lá Exatamente Calculo que não Calculo que não Tu chegaste um bocadinho depois Só um bocadinho Sim Não vamos contabilizar Quem pronto Não tem a vergonhar Mas sim Vamos assumir Que é só ligeiramente depois Ah A propósito Do meu curso De Flutter Eu tenho dois cursos Que comprei Do Udemy E uma coisa Que se constata É que os cursos Não falam de Linux Ok Então se vocês quiserem Instalar E fazer o setup Do Do ambiente Todo Para fazer o curso Não tem lá Instruções Para fazer isso Em Linux Por coincidência Recentemente Foi publicado No blog Do Ubuntu Um artigo Que ensina Precisamente A fazer isso Portanto Quem quiser Aprender Flutter Ou quem quiser Ou quem já Sabe Flutter E quer fazer Desenvolvimento De aplicações Em Ubuntu Ou para Ubuntu Já tem ali Um bom guia Sobre como fazer isso De forma adequada Em Ubuntu Ok Parece-me bem Isso faz Lembrar Eu falei aqui Que os Kikron Também não têm Suporte para Ou seja Não há suporte Oficial para Linux E eles Enviam-te Ou encaminham-te Para um grupo Do Facebook Parece que há um grupo Do Facebook Não é parece Eu estou lá também Eu acho que Desescrevi-me Mas dos utilizadores Ou dos tecladores De Kikron Que usam Ubuntu Ou que usam Linux Existem algumas soluções E algumas modificações Que tu podes fazer Aos teus teclados Mas sim Olha Tudo bem Eu vou Não sei se Há alguma coisa Para dizer Ou se eu posso Começar aqui A desenrolar A minha parte Não Podes desenrolar A tua parte Eu tive uma semana Tive uma semana Engraçada No que toca Ao contexto Pup Que passa por Ter finalmente Fechado o capítulo E fechado mesmo Ou seja Fechado com execução O meu capítulo Do WireGuard Posso dizer Que na reta final Ainda tentei Algumas soluções Mas optei pela Talvez uma das mais simples Não é Não é Não é mais eficiente Em termos de produtividade Por outro lado É mais à prova de erro No meu caso Aquilo que eu fiz Basicamente Já tinha falado sobre isso Eu tinha na altura Feito três scripts Para correr em cada um Dos meus interfaces Que eu preciso Ou seja Conforme o Node Se ligar ao interface A, B ou C Eu tinha um script Aquilo era um bocado Difícil de gerir Depois com o tempo Ia ser complicado Então basicamente O que eu fiz Foi perder um bocadinho Mais de tempo Mais de meia hora Para ir E unifiquei aquilo tudo Num script único Que vou partilhar E que está praticamente Apresentável Portanto será partilhado Esta semana Não sei que eu Esta semana Vou estar de férias Portanto E queria ver Se ligar ao computador O menos possível Mas a muito breve trecho A muito breve trecho Vou partilhar Vou partilhar Esse script Em que na prática Aquilo que acontece É que tens as tuas Chaves públicas Dos pontos Centrais Dos servidores É complicado Chamar servidor No WireGuard Porque são todos nós Mas pronto Naquilo que tu assumes Como ponto central Da tua rede Tem a chave pública E depois a partir de Ele gera-te Ele gera-te O fecheiro A chave pública E privada E o fecheiro De configuração Do interface Isto já no nó E ainda te dá um print No output Com exatamente o bloco De texto Que tu tens que copiar E remeter Para o servidor Ou seja Mais preguiçoso Do que isto Eu não consegui encontrar Isto é fixe Porque obriga-me A ir às máquinas E executar O script E obriga-me A afinar coisas Como por exemplo Usa lá o IPs E coisas do género Que uma ou outra máquina Precisa de necessidades Particulares E então obriga-me A ir lá E a fazer isso Olha estou Estou muito contente Não é É como digo Preferia uma coisa Preferia uma coisa Com um dashboard Onde eu pudesse dar 4 ou 5 cliques de rato E conseguisse fazer umas coisas Mas para aquilo que eu tenho Tenho um fecheiro markdown Não tenho registados Os vários endereços E os vários Interfaces Com os vários nós E com os allow IPs de cada um Porque aquilo varia um bocado Conforme Conforme a natureza Da instância Mas Mas olha Estou bastante satisfeito Por duas razões Para já porque funciona E porque é Simples o suficiente E é compatível Com a minha preguiça E depois Estou contente também Porque é mais um assunto Encerrado Eu espero não voltar a falar Disto pelo menos Podemos falar Do Wireguard aqui Às vezes Que for Que for Necessário Mas não sobre este caso Em Particular Depois Tenho aqui mais dois temas Que queria falar E que se passaram comigo Esta semana Eu vou deixar um para a frente Porque um é Um tem lição Portanto eu vou Um é uma dica E o outro é lição Ou seja Nós tivemos isso Pela lista Que eu estou aqui a ver É um bocado esquisito É não é? Mas pronto Isto para dizer que Nós tivemos uma baixa Nós podcast do Bundo de Portugal Tivemos uma baixa Num dos nossos servidores Esta tarde Ou seja Um certificado Expirou O certificado não estava expirado Porque o Let's Encrypt Fez bem o seu trabalho Ou seja O Let's Encrypt Renovou O certificado A única coisa Que falhou aqui Foi que nós usamos O H-Proxy Como tu sabes Diogo E ele tem que concatenar O Ou seja O certificado tem que ser Um fecheiro único Para o H-Proxy Poder Poder Tratá-lo E foi essa concatenação Que falhou Portanto o passo De concatenação Falhou Porquê? Porque a boleia Dos hooks Do Let's Encrypt Que eu falei aqui Há duas semanas Ou três Andei a anular Uns beches Que tinha Coisa mais desarrumada E então Andei a limpar isso Um desses best Era exatamente Este caso particular Que fazia a concatenação E o resto Portanto eu tinha lá O hook De fazer um refresh Um reload Ao H-Proxy Mas sem concatenação Ele não encontra o fecheiro Portanto O que é que isso fez? Fez-me Das duas uma Ou era reverter E voltar a usar Um bash Para isso Ou então Fui novamente À documentação E encontrei uma coisa Que é o post hook Se não me engano Tu tens o hook Quando ele renova E só é executado Quando renova E se ele fizer o hook A seguir faz-te o post hook Acho que é post hook Que se chama a opção E então O que é que tu fazes? Tu no hook Fazes a concatenação E no post hook Fazes o reload Do H-Proxy E felizes para sempre Ou pelo menos Até ao próximo bug Mas pronto Fica a dica Malta que tem que usar A H-Proxy Acredito Não sei como é que funciona O tráfico O tráfico é Para alguns É a evolução Do H-Proxy Em termos de Utilização Para fazer Proxing E balanceamento Não sei se o tráfico Funciona da mesma maneira Para a H-Proxy Esta é uma boa Esta é uma boa solução Ou para Casos semelhantes Do exemplo Que estava lá Era por exemplo Tu podes fazer reload A post fix E a paz Por exemplo Ou seja Fazeres um E depois o outro Portanto Na prática É uma questão sequencial A documentação Também fala Em teres vários hooks Mas eu decidiram arriscar Ou seja Eu assim sei exatamente O que é que corre quando E de outra forma Poderia deixar Um bocado isto Nas mãos do Nas mãos do acaso E não queria Agora O assunto mais divertido Não sei se era Para isso Estavas a olhar Há bocadinho Era Eu li o teu pensamento E então Algum contexto Portanto Aquilo que o Diogo Acabou de ler Foi nas nossas notas Do episódio Está escrito Ubuntu Yekati Upgrade Sendo que o Yekati É se não me engano A 1610 Portanto É já É já Uma Uma versão Bastante Bastante Em fim de vida Portanto Já passou há muito tempo Bastante Agora Porquê que isto aconteceu? Neste momento já não está A Yekati E já vou chegar lá Mas Isto foi o computador Que estava Ou seja O computador morreu Portanto E para todos os efeitos Ele tinha entrega Sua alma ao criador Teve desligado Durante Não sei quanto tempo E Este fim de semana Finalmente tive disponibilidade Para isso E então aquilo que eu fiz Foi Ele tinha um disco SSD Que me fazia jeito Para outro contexto E então disse Olha Já que estás morto E estás Vou-te tirar ao menos o disco E ainda vais Pelo menos Parte dos teus olhos Órgãos vão ser doados É um ser É um ser Que tem ainda Bastante vitalidade O que aconteceu? Antes de começar A desventrar o bicho Eu dei ao Power E quando dei ao Power O desgraçado do bicho Pegou Portanto E aquilo ligou-se Ah Ligou-se Era o Ubuntu Mate Com versão Yekati Portanto Imagina o tempo Que ele não estava desligado Há bastante tempo Mesmo Eu olhei para aquilo E comecei a coçar a barra E fiquei assim O que é que vou fazer contigo? O que é que vou fazer contigo? Olha Não perco Quer dizer Vou perder um bocadinho de tempo Mas o que vou fazer? Vou tentar fazer um upgrade a isto Como é óbvio Os repositórios do Yekati Já não funcionam Portanto O Yekati é uma versão Não LTS Portanto Dura nove meses O suporte O suporte O suporte dura nove meses Portanto A partir dos nove meses Ou tu sobres de versão Ou tens problemas Porque os repositórios Deixam de estar disponíveis Portanto Na prática Isto reflete-se Quando tu fazes um APT update Ou vais No estudo de atualizações Vais fazer uma verificação E ele não encontra Os repositórios Ora Se não encontrar os repositórios Tu te ficas limitado Para fazer Release, upgrade Qualquer outra ação Que dependa de pacotes Pelo menos desta forma Simplificada Portanto Através de um estudo de pacotes Tu ficas Bastante limitado Portanto Para quem se encontra Eu espero bem Que nesta altura Em 2021 Que não seja Numa versão Yekati Mas para quem se encontra Neste caso Ou seja Nesta situação De ter uma versão Que já não tem Repositórios ativos Aquilo que habitualmente Se faz É ir À lista Onde estão listados Todos os repositórios Que são usados Pelo sistema E isso é preciso Eu pelo menos não conheço Outra forma É preciso ir ao terminal Abrir Até porque é preciso Direitos de administração Portanto Dificilmente se vai conseguir Abrir aquilo Com uma aplicação gráfica Portanto O mais normal será Abrir um terminal E escolher um editor de texto Escrever Sudo antes E etc Barra etc Barra apt Barra source list E estão lá Está lá a lista De todos os repositórios Nessa altura A gente faz Uma procura Pelo termo Yekati Ou pela versão Que esteja Em fim de vida E substituímos Pela versão O truque É não saltarmos Muitas Portanto É saltarmos O mínimo possível Até uma Que ainda tenha Repositórios ativos Que ainda tenha suporte No meu caso No meu caso Era Eu subi para Ai pá Já não me lembro Acho que foi Bionic Eu subi para Bionic E a partir daí Nós fazemos APT update E os repositórios São consultados E depois fazemos Upgrade E conforme o software Que nós temos O upgrade É feito Eu não sei Se foi Por ter dado Saltos muito grandes Não sei se foi Ah isto não deixa De não ser uma martelada Atenção E sendo uma martelada Vale o que vale Isto é uma manobra De recurso Não é uma coisa Para se fazer Todos os dias Nem em qualquer Equipamento O processo normal De subida É através Quem quiser usar O terminal Do menos release Menos upgrade E é assim Que todos Todos os procedimentos E à partida Quem trabalha com o Ubuntu Normalmente tem Essa tarefa descansada Porque é tudo Muito testado À partida De ter o problema resolvido Ora neste caso O processo começou Portanto o download Aconteceu O update aconteceu Mas depois houve ali Uma altura Que ficou Uma pescadinha de rabo Na boca E o erro que estava E atendendo ao equipamento Que era Eu disse É pá pronto Foi bonitinho Sim senhor Tentei Não funcionou E então aquilo que eu fiz Foi Fui descarregar Um ISO E enfim Instalei de raiz E resolvi o problema Portanto é um bocadinho Menos divertido E menos criativo Mas é mil vezes Mais eficaz Eu tenho uma Eu tenho umas máquinas Bem mais antigas Que isso Espera que eu ainda não acabei Não percas o gajo Porque eu ainda não acabei Vou pôr mais uma serjinha Aqui na nossa salada Que é Este computador Que eu te estou a dizer É um computador Com uma arquitetura De 32 bits Portanto Em 2021 Encontrar um ISO Válido De 32 bits Também não foi a coisa Mais imediata Do mundo Só até Bionic Sim Bionic Mas o Bionic Chega-me perfeitamente Mas mesmo Bionic O Ubuntu Já não disponibiliza Na página de downloads Pelo menos diretamente Não tens ir ao net install Exatamente Não Fora de questão E então Onde ele me safei Foi no Kubuntu E então Encontrei uma versão De Kubuntu Bionic De 32 bits Que é aquela Que está neste momento A viver E posso dizer Que os dois Estão-se a dar Muito bem Os dois Portanto o Kubuntu Está muito feliz Naquele computador E o Kubuntu Está encantado Da sua vida Porque voltou à vida E tem um Kubuntu Muito fixe Para lhe dar ordens Kubuntu Bionic Certo? Kubuntu Bionic Sim, sim, sim Ok Foi assim Há de haver outros Certamente Portanto Eu esbarrei no Kubuntu Porque seria a minha Segunda opção Eu queria pôr aquilo Com o Ubuntu Para o fim que era Queria pôr o Ubuntu Não havendo o Ubuntu A minha segunda opção Seria certamente Kubuntu E como me safei Seguia em frente O que foi muito fixe Agora Tentem não fazer isto em casa Que é como quem diz Ou se mantém nas LTS E atualizam De dois em dois anos Ou de quatro em quatro Para quem não quiser Chatear-se muito Ou então Se usam pessoas não LTS Eu não digo Logo, logo, logo No dia em que sai Por acaso devia dizer Não é? Porque isto qualquer dia Voltamos aos encontros presenciais E há sempre um encontro em Sintra Quando há uma nova release Mas pronto Seja no próprio dia Seja uma semana Ou duas depois Convém sempre fazermos O update Existe sempre uma janela De três meses Entre a nova release E o fim de vida Da que estamos a usar Para gerirmos isso Portanto Dentro desses três meses É conveniente Que vocês façam o upgrade Para evitar este tipo De dores de cabeça Estava a dizer Eu tenho umas máquinas Que eram Uns PCs que eu tenho Que eu usava Há muitos, muitos anos Que ainda têm Debian Já havia Ubuntu Naquela altura Mas aquelas máquinas São mais antigas Que o Ubuntu Ok Algumas já têm Dual boot Entre Debian e Ubuntu Uma delas Acho que tem A outra não sei Eu tenho um plano No próximo inverno Tem de ser no inverno Porque o calor Que elas libertam Vai ter que ser no inverno Que é tentar fazer O upgrade de Debian Do SID Deles Para Para o SID Atual Pronto E fazer o streaming Disso Para a internet É isso que eu tinha a dizer Faz isso um fim de semana E abre o Twitch Ah isso vai ter que ser Muito mais do que um fim de semana Porque aquilo Não vai durar só oito horas Nem perto Elas estão desligadas Estão desligadas há anos E vais fazer o upgrade? Liguei Há dois anos Ok Sei que elas funcionam Há dois anos funcionavam Estão tão paradas Dentro de um armário Há dois anos Vais fazer o upgrade Só para te divertires Não é por ser Só para fazer o streaming É a única razão Vai ser um streaming Muito divertido Ver linhas a passar E tu Dês palavras Não estás com o streaming aberto Mas a preguejar Com os problemas Que forem surgindo Deve ser bem divertido É um projeto Para queimar tempo E eletricidade Agora é que tu acertaste Mas é para isso Põe-te a mim Na criptomoedas É pá Isto é mais divertido Isto é mais divertido A quanto é que estão os meus moneros Ainda não fui ver os meus moneros Hoje já estou mais rico Ou menos rico Temos aí o homem dos moneros Ele já me diz Quanto é que está Quanto é que está o monero Mas pronto Adiante Então bora lá Temos aí assuntos para tratar Olha agora perdi um bocado aqui Das notas Mas há assuntos Nós temos que falar Onde é que eles estão Sim Olha já agora Lembrar que O 1604 Está quase a terminar Sim 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 O período de vida dele Portanto Façam um upgrade Ou Se estiverem Usem o Ubuntu Advantage Ainda não dá Ainda não dá Estou ansioso Aliás eu tive lá na semana passada Já anunciaram Já anunciaram Que vai ser feito E que E vai ser Alargado Anunciar está há mais de um ano Mas Neste momento Neste momento É mesmo porque eles dizem Que é abril E tem mesmo que ser abril Portanto Eu estou à espera Da semana que vem Eles anunciaram detalhes Recentemente No Ubuntu Se aqui os dias do podcast Eles fizeram uma bright talk Com isso Não sei se tu viste Mas eles fizeram Uma bright talk com isso Foi mais ou menos Têm estado agora A fazer ramp up disso Têm estado um bocado A dar mais visibilidade Mas Que só iam fazer isto Mais próximo Do fim de vida Esta informação Tem para aí um ano Que eu estou atrás dela Desde que Desde que eles libertaram Aquelas 50 licenças Para members Que eu ando atrás Dessa Dessa funcionalidade Que também eu Claro E eles agora Publicaram mais uns detalhes É porque Não eram todos Os pacotes do main Que eram A faziam parte Disto E agora vão ser Todos os pacotes Do main Ok E isso faz-me feliz Porque significa Que o Unity Vai ser suportado 230 dólares Para quem pode Quando eu comecei A ter moneros Quando eu comecei A ter moneros Os meus moneros Valiam 75 dólares Portanto Já está nos 230 Olha que o Malman Está a dizer 10 mil Cada monero 10 mil Está no chat Ah, vês Vendo-te já o meu Quer dizer Se calhar não vende Não, não Não vende nada Vou ficar com eles Todos para mim Mas pronto 10 capas É fixe Eu vendi Foi o que é Que eu vendi Ao Malman Que ele me pagou Em moneros Foi os meus primeiros Moneros Foi um pisadeio Ao contrário Mas Mas pronto Uma espécie De um pisadeio Ele já nos explicou O que é que é um pisadeio Ao contrário Mas sabe Sabe quem é um pisadeio Tu? Ah, sabes Também eu uso O cripto ao café Mas não estou a ver Não me lembro disso Então És mesmo ao aluno Flutter nada Pisadeio nada Eu explico-te Vou fazer aqui Um cross Fazer aqui um cross Por acaso Já me lembro Qual era o quarto ponto Que eu queria falar Aqui das nossas notas De semana Discos rígidos Exatamente Foi discos rígidos Pronto Ninguém vende os moneros Vê os moneros É aquela coisa do coração Que ninguém vende A gente armazena Mas pronto O pisadeio É o dia em que tu usas Criptomoeda Para comprar qualquer coisa Ah Ok Imagina Tens bitcoins Ou tens uma porra qualquer Uma moeda qualquer E usas aquilo Para comprar Uma pastilha Sei lá É o teu pisadeio Eu ainda não tive O meu pisadeio Ainda não gastei um tostão Eu sou um gajo Muita ferreta De criptomoedas Sou um criptoferreta Já pensaste O que é que comprarias No teu pisadeio? O que é que eu compraria No meu pisadeio? Dependendo do dia Depende do day Ou seja Facilmente em fevereiro Eu comprava uma prancha De snowboard E olhava para ela A dizer Olha Isto foi monero Isto foi monero em tempos E agora é a fonte De divertimento puro E absoluto Primeiro de ter Dá cabo de um joelho Porque qualquer dia É o que vai acontecer Certamente Porque a idade já não ajuda Mas não Depende Depende muito Não tenho Mas certamente Que iria fazer aquilo Que eu me habitué A fazer em criança Ou seja Isto aqui parece quase O meu outro podcast É que me gajo Conta aqui histórias Que não têm Direto muito a ver Com tecnologia Mas que Eu sempre tive um hábito Que era Quando alguém me dava Dinheiro como prenda Uma avó Os tios não Mas normalmente As avós ou os pais Quando me dava um dinheiro Como prenda Imagina 20 euros Ou 50 euros Na altura Davam-me escudos ainda Mas uma determinada quantia Durante muito tempo Aquilo que eu fiz Foi olhar para aquela quantia E tentar encontrar Um objeto Mais ou menos Do valor daquela quantia E investia Gastava esse dinheiro Naquela coisa E isso era porreiro Porque eu olhava Para a coisa como Olha Isto foi aquilo Que eu comprei Com a prenda Com aquilo Ou seja Conseguias fazer Uma indexação Mais porreira Do que juntares Dinheiro Num mealheiro Também pode ser interessante Juntares dinheiro Num mealheiro Fazes uma quantia E depois Fazes um investimento Agora Despejar aquilo Numa conta bancária E depois Ires gastando Aquilo Enquanto pagas Almoços Durante a semana É fatela Habituei-me a não fazer Mas esta era uma Agora Isto leva-me A outra questão Que é Eu tenho aqui Que tirar dois minutinhos Para vender O meu outro podcast Porque Estive esta semana A fazer uma coisa Que nós fizemos Há uns tempos E quando eu digo Há uns tempos Estou a falar Do setup inicial Que foi Estamos a fazer O lançamento Da segunda temporada Do terapia social Para quem ouve Há aqui várias pessoas Que ouvem Por isso é que eu também Estou aqui a chateá-los Para quem ainda não ouve Não sabem o que perdem A linguagem é um bocadinho Mais agressiva Subscrevam Importa dizer Que a linguagem É um bocadinho Mais agressiva O conteúdo É bastante diferente Disto Não tem nada Que ver com o Ubuntu Nem com tecnologia Tem que ver Com dois gajos A falar Agora já não é Tanto à mesa Enquanto almoçam Mas começou por ser À mesa Enquanto almoçávamos Mas pode ser Sim Estamos a pensar Numa técnica Ou seja De semi-confinamento Em que vamos Puscar takeaway Mas juntamos Na casa De um de nós É aquilo que nós Temos de fazer Neste momento Enquanto as esplanadas Não abrem E vamos tentar fazê-lo Sem violar muito Daquilo que é a segurança Que nos é pedida A todos nós Mas pronto Neste momento Ainda não é isso Que acontece Agora tivemos A preparar tudo E a planear A segunda temporada Temos já planeada Grande parte Da segunda temporada E uma das coisas Que nós temos Como novidade É exatamente Um Patreon Portanto Para todas as pessoas Que nos ouvem E que nos querem Obrigar A fazer isto A fazer isto Com mais regularidade Nós somos uns Preguiçosos do raio Estou a dizer nós Do outro lado Aqui não É nós aqui Portamos-nos muito bem Do outro lado Somos ainda bastante Bastante preguiçosos Porque também Apesar de termos Bastantes ouvintes Eu não estava à espera Nós tivemos a ver Métricas esta semana E são métricas Muito, muito, muito Interessantes Para aquilo que nós fizemos E que achámos Que era Uma presença residual Está bastante Bastante simpático Agora Queremos fazer o Patreon Para tentar perceber Mais ou menos O que nós fizemos Aqui também Que é Pagar as despesas Do podcast É complicado Quando tu tens Um editor de áudio E nós temos O senhor podcast Também É complicado Tu tens patronos Pelo menos neste tipo De podcasts Que nós temos Que não são Mainstream Nenhum dos dois É mainstream Cobrir sequer os custos Que nós temos Com Só a edição de áudio Esquecendo tudo o resto Mas pelo menos Queremos ter alguns patronos Para ter noção Das pessoas Que têm Interesse Exatamente Que têm interesse E que querem dar Com a dizer assim Olha estou aqui Pronto Aquela história É giro receber e-mails É giro As pessoas comentarem E aporrer Porque há malta Que sempre que Sai um novo episódio Ou por mensagem Ou por e-mail Ou às vezes até Por telefone Ou em conversa Dão feedback E mostram também Que Não só mostram Que ouviram Mas dão a sua Opinião sincera Às vezes a elogiar Às vezes a criticar E ainda bem Mas o Quando falas em Patreons Ou coisas do género É sempre É sempre aquele passo De A pessoa tem que se dar Ao trabalho Não é pelo dinheiro Um euro por mês Não é Não acredito Seja significativo Para a maior parte Das pessoas Mas Teres que estar Teres que criar Um Patreon Teres que criar Um cartão De crédito virtual Ou coisa do género E teres que fazer isto Já revela Algum interesse Que não é Não é proporcional Ao nosso esforço Que fazemos com muito gosto Mas o esforço De gravar E aí é idêntico aqui Ou em qualquer podcast Nós temos que reservar Parte da nossa semana Para gravar Parte da nossa semana Para preparar E para publicar Portanto E a pessoa tem a tarefa Mais fácil Que é só tem que ouvir E só tem que criar A sua conta no Patreon Mas ainda assim É interessante É uma boa forma De tu teres feedback E tomares o pulso De como é que estão A correr as coisas E foi isso que nós fizemos Portanto Para quem tiver curiosidade E ainda não ouviu Terapiasocial.pt E tem lá todos os linkzinhos Para o Spotify Para o Soundcloud E para o Patreon E para essas coisas todas Pá e façam-se patrones também Caramba Se acharem que vale a pena Façam-se patrones Ora Abram lá isso Que é para eu ir Tornar-me patrono Já está Qual abram lá isso Está aberto Ah já está Já está Não é Engonhaço Não é Isso não é Está aberto Está tudo Está pronto Já temos patrones Para caso não sei quantos são Temos um pelo menos Talvez Talvez Tínhamos Estamos a contar A ter mais Quando lançámos agora O primeiro episódio O primeiro episódio Da segunda temporada Ainda não Vos-me meti no No podcatcher Do PC Só do telemóvel Só do telemóvel Que faz com que Eu isso Com menos regularidade Pois Mas pronto Mas é isto Já vendi o meu peixe Aqui completamente Fora de tópico Mas de vez em quando Também faz falta Bora lá vender peixe Agora peixe do nosso Peixe pesquinho Não Peixinho Peixinho Da nitroqui Peixinho da nitroqui Sim A nitroqui lançou Uns produtos novos Engraçados O nitro PC O nitropad 430 E A nitroqui 3 3 Exatamente Exatamente Eu estou em pulgas Para as minhas nitroqui 3 Eu digo já as minhas Porque não vou mandar ver só uma Ah Por isso o Constantino a falar Por isso o Constantino agora Não pá Quero mandar vir uma mini Espera aí A gente já não vai Bora lá Então vamos Começa de uma ponta Acaba na outra Exatamente Vamos fazer o build-up Vamos começar pelo menos A falar pelo menos Do nitroqui C Que é um look Certo Basicamente Eu acho que ele é muito parecido Se não é igual Em termos de especificações Ao Slimbook One É um Intel Eu uso o chipset Intel Com Lake Tem um CPU Core i7 10ª geração 4.9 GHz Tem o GPU É da Intel O MD Graphics 630 Que eu acho que é o mesmo Que tem os nossos Slimbook Pro 2 Só que um será a versão móvel E a outra será Da desktop Tem entre 8 a 64 GB de RAM Que é bastante bom Já ultrapassa os nossos Pro 2 Tem Tem De ser lá De ter 2 discos De storage Um M.2 E um SATO 3 Que vão entre os 256 a 2 Tera Cada um Tem um Wi-Fi O Wi-Fi é opcional Tem muitas portas USB Muitas mesmo 4 USB 3A 2 USB 2.0 A E uma USB 3.1 C C, exatamente Tem também alguma variabilidade De portas Display Out Uma Display Port Que faz 4K Para 60 Hz E a outra É um HDMI 2.0 Também 4K Para 60 Hz Tem um Courage Check Para Output E Input De audio Tem Core Boot E o Wi-Fi É Tina Core Tiano Core Aquilo que eu vejo Neste equipamento Agora desculpa De interromper Para também Ganharos um bocado O fogo Mas é Eu vejo neste equipamento A evolução Da Librobox Ou seja Eu olho para a minha Librobox E olho para este equipamento Que aqui está E eu vejo O form factor É muito parecido Ou seja A estrutura é muito semelhante A vantagem que eu vejo aqui São de facto Os USB 3 Que são muitos Para este tipo de equipamento Chega perfeitamente E tens uma coisa Que a Librobox Não tem Que é Um CPU Mais recente Mais atual Acima de tudo isto Este é 4-core Este é 4-core Com 8 threads Pronto Já é bastante Poderoso Eu na altura Quando comprei A minha Librobox Comprei com O máximo Que conseguia Em tudo E o máximo Era 32 GB De RAM Na altura O CPU Não dava para mexer E comprei com storage Também dá para 2 discos E a minha tem 2 discos Tem um M2 E depois tem um SATA De 2,5 E aquilo que eu senti mais Ou seja Que ficou mais atrás Que funciona um bocado Como bottleneck É exatamente o CPU É aquilo que eu sinto Mais Modesto Porque de resto Este equipamento Os valores também São completamente diferentes Estou a falar do preço final Das Librobox Que foi nessa altura Que algumas pessoas compraram Eu já não me lembro Quanto é que custou a minha Mas foi para aí 200 ou 300 euros Talvez Contudo foi um bocadinho mais caro Com storage E com 32 GB de RAM Um bocadinho mais caro Mas ainda assim Eu acho que não chegou Aos 500 euros E tu aqui Se disparares com 32 GB de RAM E se disparares com Um disco de 500 GB Que foi para aí Aquilo que eu gastei Aquilo que eu Usei Na Librobox Tu disparas o preço Disto para 870 Que não sei se tu te recordas Era o preço inicial Das Librobox As Librobox Quando começaram a ser Comercializadas O preço andava à volta Dos 880 890 870 Portanto se formos ver Isto é exatamente Ou seja Uns anos depois Com hardware um pouco mais recente Tu tens a continuidade E nós falámos aqui E na altura Não me apetece estar a falar outra vez Mas falamos aqui na altura Sobre o fim Das Librobox Do fabrico das Librobox Portanto quem quiser E quem sentiu na altura Que perdeu uma ótima oportunidade De adquirir um equipamento Com estas características Tem aqui Na loja da Nitroki Essa possibilidade Convém de vez em quando Dizermos que nós temos Um link de afiliados Na Nitroki também Exatamente Não é por esse motivo Que nós estamos a falar Dos produtos Até porque se nós estamos A contar com isso Estamos bem Se estamos a contar com O retorno financeiro Do lixagem Estamos bem tramados Mas nós habitualmente Falamos em produtos Que gostamos e que valorizamos Às vezes compramos Outras vezes não compramos Porque a nossa carteira Tem fundo Mas a gente só Não vai Ou seja Ninguém nos pediu para falar Nem nós sentimos obrigados A falar sobre isso Até porque já somos afiliados Há alguns 3 ou 4 meses E só agora é que É que decidimos falar Sobre os produtos Da Nitroki Exatamente Este o preço começa A 559 dólares E se vocês Fizerem a pegreda tudo Chega aos 1758 Exatamente Já é fruta É um bocadinho Estou a dizer mais uma coisa Eles desativam O Intel Management Engine Que é uma interface De gestão remota Dos computadores Porque eles consideram isto Um backdoor Exatamente Vem com o Ubuntu Pré-instalado Full disk encryption Por omissão Mas há mais opções Inclusive Outros sistemas operativos E outra coisa curiosa É que a caixa Vem selada E eles tiram fotografias Dos selos Antes de enviarem Que é para depois Vocês quando receberem Compararem os selos Com as fotos deles E verem se alguém Durante o caminho Exatamente É outra fruta Lá está É por isso que tu Eu lembro na altura E voltando E tenho que fazer Naturalmente Comparações com As Libreboxes Quando as pessoas Falavam na altura Sobre o hardware Que uma Librebox Trazia E se limitava A comparar A quantidade de RAM O CPU E o disco rígido Esquecendo tudo o resto Que está por trás Este tipo de coisas Lá está o Corbut O desativar Do tal Management System Que eu acredito Que muita gente Não valorize Mas para quem Dá importância A estas coisas É de facto É importante E há investimento Da parte das marcas Que o fazem E por isso é que É complicado Comparar Qualquer produto Por exemplo Da Nitro Key Qualquer produto Neste caso Com um equipamento Que é um Mero conjunto De peças Que tu podes construir E que podes montá-las Tu próprio Portanto Quando tu tens Uma Nitro Key Que faz isto Com um cuidado Adicional Que te garanta Compatibilidade Total com o Ubuntu Por isso é que Ela vem com o Ubuntu É assim Eu não experimentei Mas provavelmente Se vem com o Ubuntu É porque está O hardware Há de estar 100% testado Para funcionar Este hardware Que é Garante que está Sem perceber Não garantas Sem experimentar Mas sim Mas eu percebo Mas eu percebi A tua ideia Mas é todo este cuidado Lá está E tu podes pensar Ah, estes são só maluquinhos Não são Se calhar tu tens mesmo Que Ou seja Se tu garantires Que estes tipos Produzem o hardware Com todas Os cachos de segurança Mas depois O tipo da DHL Para uma hora Numa área de serviço E faz qualquer coisa Eu não tenho nada Contra a DHL Atenção Foi o primeiro Que me veio à cabeça Exemplo Mas se alguém Durante o transporte Vamos falar assim Alguém durante o transporte Viola o tal selo A DHL é um bom exemplo Porque isto já aconteceu Não com computadores PCs Mas com equipamentos De rede Os serviços De informação Americanos Já interceptaram Equipamento de rede De um fabricante Conhecido da Cisco Precisamente Enviado pela DHL A DHL foi obrigada A cooperar Em segredo E eles alteraram O hardware Introduziram backdoors E depois O equipamento Foi enviado Para o cliente Que eram Operadores de telecomunicações Da Europa Portanto Daí A importância De ter este tipo De defesas Porque Neste caso Foi a DHL Mas podia ter sido Outro qualquer E Nunca se sabe O que é que acontece Sim, sim, sim É sempre lá Se tiveres Equipamentos Que são destinados A fins Do ponto de vista Da segurança São críticos É sim Tempos de garantir Este tipo De segurança Não se pode andar A brincar Concordo E isso naturalmente Tem que se pagar É uma coisa que Exatamente Não é tem que se pagar Mas se se pagar Não se deve estranhar Por isso Acho que é mais esta abordagem Sim, é uma opção Ou escolhes ter isto E pagar por isso Ou escolhes não pagar E não tens Exatamente Mas é isto Ora, pronto Então em relação A Nitro PC Estamos conversados Ou não? É porque sim Muita coisa E o tempo entretanto Aqui nada acaba Espera aí Calma Ainda temos Eu sei Eu sei Continua Mas vá Nitro Pads Isto Tu és o homem Dos Thinkpads Não é? Aqui entre nós Já fui Já fui Neste momento Neste momento Tenho uma gaveta Aliás Tenho uma gaveta Que me foi enviado Por correio E que no processo Danificou-se o monitor Portanto ele continua Na gaveta Estou neste momento Em negociações Para adquirir O ecrã Para poder substituir Porque não faz Para a utilização Que ele vai ter Não faz sentido Não ter ecrã Portanto podia ser O caso de ligar Um HDMI E funcionar Com o monitor externo Porque ele está Perfeitamente funcional Mas não é assim Que vai ser feito Portanto eu vou Esperar mais algum tempo Até porque não é uma necessidade Muito grande Mas vou esperar Mais algum tempo Mas estou neste momento Já a instar contactos No sentido de conseguir Sem que me arranquem Um rim Um ecrã Para um ThinkPad X250 Que é exatamente Eu acho Não estou enganado São exatamente Os ThinkPads Que são vendidos Pela NitroKey E se calhar O NitroPad Porque agora já O NitroPad É o 230 Eu tenho aqui Um 250 Já tive um 230 E gostei bastante Atenção Eles agora já têm O NitroPad T430 Portanto Exatamente São os de 14 polegadas É a mesma coisa Mas são aquelas máquinas De guerra de 14 polegadas Para mim já é muito grande 14 polegadas Já é muito grande É uma questão De uma opção Também eles vêm Com o Ubuntu 2004 LTS Preinstalado Têm opções De 14 Desculpa De 4 a 16 Gigas de RAM Podem ter Seles ou não Como o Nitro PC Pode vir Com uma NitroKey Pro 2 Ou NitroKey Storage 2 Como Companheiro Ou não Ou não Tem que vir 50 NitroKey Ok Ok Já O envio Da NitroKey E do NitroPad Pode vir junto Ou serem envios Separados Para minimizar Os riscos de segurança Exatamente Exatamente Dos dois Faz sentido Exatamente O discos Podem ir De um de 320 Até 2 terabytes 2 terabytes Opções De hard disk E SSD Os teclados É que é uma pena Só ouvirem Em alemão E inglês Mas pronto Inglês UK Ou inglesa US Não diz Ok Isso é um risco Porque há diferenças Pois Eu comecei já Há mais de um ano Que use teclado US Exatamente para este tipo De questões Ou seja Para poder ter mais Liberdade de escolha No que toca a este tipo De ofertas Um T430 Não seria Nunca Não é nunca Calma Mas não seria A minha primeira escolha Nem segunda Mas facilmente Posso dizer Nesta altura Facilmente Iria para um X230 Outra vez Portanto Eu tinha um X230 Antes da empresa Onde trabalho Comprar os Slim Books E olhei para ele E se ele estava Tão triste comigo Que eu arranjei-lhe Uma adoção responsável Portanto Houve alguém Que ficou Com o meu X230 Com a Dockstation Com dois carregadores Com todos os miminhos E brinquedos Que ele tinha E facilmente Voltaria A ter como Como Com o primário O meu X230 Este que eu tenho Aqui na gaveta Agora guardado É um X250 Em princípio Não vai ser Para ser usado Por mim Mas também Facilmente O voltaria a usar Tinkpad A gama X Dos Tinkpads São fantásticos Não são Fininhos Como são Os Slim Books São um bocadinho Mais gordinhos Portanto Não vão ao ginásio Com tanta frequência Mas são bastante Tonificados São muito possantes Portanto São máquinas de guerra É como digo Gostei bastante E tem uma coisa Que os Slim Books Não têm Os Clevos Do modo geral Não têm A Librebox Também não têm Que são bastante Silenciosos É muito difícil Tu pôres um Tinkpad Pelo menos O X que eu tinha Para os assobiar Era muito Era tarefa Muito complicada Portanto São ótimos Para gravar podcasts Confirmo isso Confirmo isso Mas O que eu tenho Também é muito Silencioso Tanto O que o outro Tem as preocupações De segurança E tem os tais Binary Blobs Desativados por Omissão Da Intel E tem aqueles Aqueles cuidados Todos com a segurança Que a Nitro Key Tão bem vende E que nós aqui Já falámos também Neste episódio Algumas vezes O preço Começa Nos 749 euros E pode ir até Aos 1394 Ok Portanto E já Uma máquina Bastante Forte Agora Não sei se lhes Qual é que é o CPU Qual é que é a geração De CPU Deixa eu ver Se diz aqui Algumas Eles costumam dizer Terceira geração Sim Ok E o i5 3.320 Sim Acho que é um dual core Sim Pelo menos Quer dizer Sim Estou só a ler contigo Estou aqui a ver Dois vezes Portanto Calculo que seja Sim É verdade Está cá Mas pronto Ok Mas Há uma opção De i7 Portanto Quad core Aliás Há duas opções De i7 Uma A 2.3 GHz E outra A 2.80 Onde é que tu vês isso? Technical details No fim da página Ah ok Está bem Pronto Então é isso Não é opção Ou seja Não é uma coisa Comprável Mas como é que tens várias opções Depois não tacam nos seletores Acho que sempre tem É Muito estreito Mas pronto É o que é Vá vamos falar de nitroquiz Quer falar de nitroquiz Vá continua Nitroquiz Pronto vá Então agora é tu vês Nitroquiz Nitroquiz Nitroquinova Ponto prévio Ponto prévio Eu sou utilizador À data De uma nitroquiz Uma Fido O 2F Aliás na altura Comprei umas quantas Tu ficaste com uma Também igual à minha O André ficou com outra E acho que foi só É porreiro Porque permite fazer A autenticação de dois fatores Nos sites Que são suportados Eu digo sites Porque isto é para serviço web Mas é limitado Noutros contextos Portanto Para teres coisas Como o One Time Password Tu terias que ter Outra Outro equipamento diferente Portanto E terias sempre que ter duas Pelo menos na geração 2 Se não estão em erro Terias sempre que ter duas diferentes Uma para fazer O One Time Password E uma para fazer O Fido O 2F Sim Vantagens E porquê que eu estou Tão em pulgas Para a geração 3 Das Nitro Key É porque eles conseguem Juntar isto tudo No único hardware Ou seja Tu com uma única chave Consegues ter Consegues ter Fido Consegues ter One Time Password E consegues ter Ainda um conjunto Eu paro nestas duas Porque estas duas Abarcam Pelo menos No meu caso Praticamente a totalidade Das minhas necessidades E tu consegues Isso num único equipamento Os valores são bastante Mais altos Bastante São mais altos Confirma-se Mas tens várias vantagens Desde uma Uma Nitro Key Mini Que são aquelas Que tem um form factor Mais pequenino Em que a intenção É assim Honestamente é desaconselhável Tu não deves nunca ter Uma chave destas Enfiada Enfiada Mais pequena ainda Mais pequena Fica mesmo dentro da porta Portanto Quase nada sai Tu consegues arrumar Aquilo na mochila Sem prenderem lá nenhum E essa Prendes em sítios ainda Mas pronto Tem desde a Mini A uma USB-C Para tu poderes Por exemplo Usá-la no telemóvel também Até uma De USB-A Para quem não sabe USB-A É o USB normal Dos teclados Dos ratos Não sei se já é normal Neste momento já começa a ser Aquela transição esquisita Mas pronto É aquela que nós temos Ainda mais Associada Quando se fala em USB Mas tem vantagem também De qualquer uma destas E eu digo qualquer uma Da geração 3 É que tem Por acaso não Totalmente Porque há uma que não tem Mas que a Mini não tem NFC Ou seja Tu poderes encostar isto Ao telemóvel também Ou outros equipamentos Que tenham a mesma tecnologia E poderes também assim Servir-te Das funcionalidades Da Nitro Key Isto tudo junto Isto tudo junto Faz-me neste momento Olhar para a minha Nitro Key Tu vale dizer assim Minha amiga Tu tens os dias contados Porque eu vou claramente Fazer uma Uma evolução E deixa-me já agora Fazer aqui uma Dar aqui um adicional também No final da semana passada Não vinha aqui nas notas Mas calhou agora aqui Porque eu não ia falar sobre isto Mas agora que falamos em Nitro Key Para quem não tem noção Do que é que é uma Nitro Key Eu na semana passada Recebi um telefonema De alguém que estava em pânico Porque há 4 dias Que não tinha telemóvel Que não tinha computador E que Estava a encontrar Coisas estranhas Inclusive É no router Da sua própria casa Estamos a falar De portos encaminhados E de coisas Ou seja Coisas que a pessoa Não tinha configurado E que apareceram Do nada É uma coisa Que não é difícil de acontecer Se as pessoas Não tiverem cuidados Sendo que Alguém que tenha E que confie E eu digo Porque provavelmente Nós não conseguimos Chegar a conclusão nenhuma Porque entretanto Com o pânico A pessoa começou A formatar equipamentos Formatou 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 o telefone Formatou o computador Formatou 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 E há tantas Que quando eu cheguei O divertimento Já tinha acabado Portanto já não havia Nada para analisar Não é nada Pouco Havia pouco para analisar Mas pronto Provavelmente O ponto de entrada Daquele problema Foi a conta Gmail E a conta Gmail Tem vários problemas O primeiro é que Alguém que entre Na tua conta Gmail Se tu tiveres Um telefone Android Tem acesso Eu não diria total Mas muito 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 facilitado A todas as configurações Do teu telefone Se tu Associares a tua conta Gmail Ao teu computador O mesmo acontece Com o computador E de facto Era o que estava A passar-se Se tu juntares a isto Aquela situação Em que muita gente Faz por comodismo Outros porque nem sequer Dão conta Que é Usar as credenciais Da tua conta Google Ou do Facebook Ou seja lá o que for Para autenticar-se Outros sites Exatamente Para autenticar-se Outros sites Portanto tu Além disso Estás a dar Estás a dar acesso Só através Da tua password Do Gmail Eu digo Gmail Mas da conta Google Acesso a este Conjunto de sites Todos Se tu juntares a isso E isso foi uma das coisas Que eu ainda vi Juntares 136 Acho que eram 136 Passwords No chaveiro do Google Quando tu dás Quando tu abres mão Da tua password Do teu conta Google Coisas ruins Podem mesmo acontecer Portanto E o que é que isto Ou seja Como é que tu agora Diz a alguém Que Teve 3 ou 4 dias Completamente em pânico E a sentir-se Completamente Essa pessoa estava Sentindo-se completamente Violada em termos informáticos Obviamente E como é que Essa pessoa pode Retornar à calma E eu exatamente Sugeri-lhe uma nitroquia E disse Olha A primeira coisa Que tu podes fazer É exatamente Comprar-se uma nitroquia Ou uma coisa semelhante Para que tu consigas Validar os teus acessos Com um valor Ou seja Com um passo adicional E é uma coisa Que tu vais guardar Junto As tuas chaves de casa Ou as tuas chaves do carro Ou seja Ou o que for Que ande sempre contigo E é uma coisa Que por muito Que te roubem A password Dificilmente Te vão conseguir Roubar a tua chave Mas pronto Isto para dizer Que estas nitroquias É para isso Tem outras funcionalidades Tu já falaste aqui Também sobre Uma nitroquia Que compraste depois Desta mais básica Mas essencialmente O objetivo Primordial Deste tipo de equipamentos É efetivamente Além de tu Te autenticares Só com a tua password Que é uma coisa Que fala o que fala E falamos aqui Por exemplo Um keylogger Ou um site De phishing Que te peça A password Portanto é uma coisa Facilmente oferecível Ofereceres a tua nitroquia Eu acho que é mais difícil Ou quando ofereceres Sabes o que é que estás a fazer Calculo eu Portanto Quem não sabe muito bem Para que é que isto serve Ou acha que isto é Equipamento caro Se eu vos disser Vamos olhar aqui Para a nitroquia mais cara Qual é a mais cara? 109 euros Não é preciso isto tudo Mas 109 euros Se vocês algum dia Sentirem que toda a vossa Vida Em linha Está Nas mãos de alguém Porque a vossa password Não é segura Ou porque vocês Ofereceram a alguém Epá Estes 109 euros Vão-vos parecer Muito, muito baratos Mas Mas pronto Volto a dizer Que eu fui buscar a mais cara Atenção Vocês com muito menos Com 20 euros Conseguem Compreendo a nitroquia 2 Aquela que eu tenho Conseguem sentir-se Bastante seguros E conseguem evoluir Bastante A vossa segurança online Com apenas um Investimento mínimo Mas pronto Se não tiverem muita pressa Ou se já tiverem outro equipamento Ou outras medidas de segurança Adicionais Esperem pelas nitroquia 3 Porque vai Vai valer a pena Vai valer a pena A espera Entretanto Temos o nosso O nosso patrono Aqui a perguntar Qual é a vantagem Da nitroquia Em relação a YubiKey Não sei se queres tu responder Diogo Ou se respondo eu A primeira Esta é feita na Alemanha Outra é feita nos Estados Unidos Eu tenho mais confiança Nos alemães Do que nos americanos Essa é a primeira Além disso O software desta É 100% livre A YubiKey Acho que não é 100% livre Acho que tem lá Ainda algum firmware Proprietário Não sei se queres Avançar mais Alguma coisa específica Claro que sim Eu pensei que ias falar Do hardware O hardware é livre Ah sim Sim As especificações Do hardware aberto Exatamente Da nitroquia São abertas E o hardware São totalmente fechadas Fechadas Exatamente Totalmente não sei Eu acho que o polímero Do plástico É capaz de ser aberto Mas tirando isso Talvez Talvez não Mas essa é a grande vantagem Ou seja Lá está Da mesma maneira Como eles tecelam a caixa E tentam ser o mais transparentes E o mais rigorosos possível Se tu confiares neles A nitroquia Tem isso também Na sua essência Portanto na sua arquitetura Essas são as principais vantagens De resto Havia algumas diferenças Em termos de funcionalidades Da YubiKey Para a Nitroquia Nomeadamente Em termos por exemplo De utilização Do form factor Neste momento Com a Nitroquia 3 mini Deixa de haver Portanto eu penso Que não sei Se em termos de compatibilidade De sites Se existe alguma Diferença É sim Eu estive a olhar Para as especificações Da Nitroquia 3 E pá Ela parece-me ter tanta coisa Que é difícil Que alguma coisa Não seja suportada Exatamente Neste momento Será só uma questão Mesmo de tu ires Para uma YubiKey Porque é mais popular Ou porque te inspira Mais confiança E aqui O conceito de confiança É muito Muito importante Ou então Para uma questão de valor Eu não sei se os valores Da YubiKey e da Nitroquia São semelhantes ou não A YubiKey é mais barata A YubiKey é mais barata É A Q3 não sei Não me lembro Mas os outros modelos Da Nitroquia Que já não me lembro Exatamente Dos preços Creio que eram Portanto Eu suponho que continuem Eu espero que Exatamente São Sim Os comparáveis Devem ser mais baratos Da YubiKey Porque até porque Eles fabricam Em quantidades maiores E tem muito mais público Exatamente Nada Espera aí O que eu quero falar Nós vamos sugerir Esta semana Eu tenho que falar sobre isto Que é para não Para não parecer descontextualizado Vamos sugerir Um pack Um bundle De livros Do Humble Bundle Que não tem nada Que ver com tecnologia Mas é para todos os pais Todos os pais Que têm que entreter Os filhos Nestas alturas Já vai um bocado Fora de tempo Porque o episódio Sai na quinta-feira E ter um dos nossos patronos Mas é um kit Que tem Que tem um conjunto De livros Com atividades Para nós fazermos Com os nossos filhos Adensão Eu falo para os pais Mas de certeza Que algumas atividades São cheias para fazer Até por adultos Portanto Quem não tem filhos Pode comprar o bundle E pode fazer as atividades Na mesma se quiser Ou então apenas ler Para praticar Quando depois chegar A altura da paternidade Se assim Se assim o entenderem Mas pronto Era só a explicação Para porque é que nós Vamos incluir Um bundle de livros Sobre atividades Para crianças Está devidamente contextualizada Agora sim Também temos um bundle De livros de programação Que depois podem ir lá ver Ou as notas do episódio E pronto Este show é produzido por mim De eu Constantino Pelo Tiago Carrona Obviamente E pelo Alexandre Que é Rapiço O Senhor Podcast Ah pois é E até para a semana Até a próxima Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri